Em Petrópolis, uma escola municipal está precisando urgentemente de reforma, o telhado ameaça cair e o imóvel apresenta infiltrações e rachaduras. Os moradores dizem que há anos a prefeitura promete reformá-la, mas até hoje, claro, nada foi feito. Veja aí. Uma instituição de ensino sem manutenção, cheia de infiltrações e com o telhado comprometido por cupins. Assim, a Escola Municipal São José do Caetitu, onde estudam cerca de 200 alunos. Eu estou aqui com uma comissão de pais e moradores aqui do Caetitu que se reúnem sempre em busca de uma solução para essa escola. E olha, os problemas, eles são recorrentes. Por exemplo, a Anaila estava me contando que em junho teve uma chuva. E aí, o que aconteceu? O telhado vazou completamente. Ficamos com água até no tornozelo das crianças e caía água pela fiação elétrica. Esse nosso telhado aqui está condenado pela Defesa Civil do município desde 2012. A escola foi doada pela Igreja Católica. Segundo os moradores, a manutenção e os funcionários seriam de responsabilidade da prefeitura, que há anos promete reformar o local. Mas Juliana, por exemplo, já perdeu a esperança. Eu já estou descrente, já estou descrente dessa obra que vai sair. Estou preocupada com as crianças. Porque dizem, ah, pode tirar a criança da escola. Mas e aí? A escola vai continuar aí com outras crianças dentro. E se acontecer alguma coisa? Como a consciência da gente fica? No dia da nossa reportagem, uma representante do Conselho Municipal de Educação esteve no local e filmou o interior da escola. Em uma das salas, o telhado é sustentado por uma barra de ferro. Situação que preocupa os pais. O Sr. José estava me falando da rede de esgoto, que também está com problema. Está afundando o terreno, Sr. José? Terreno ali, do pátio, de onde as crianças brincam. Tem a ver que a professora nem deixa brincar, que está afundando. A igreja teria oferecido material para pelo menos consertar o telhado. Mas faltou mão de obra. Olha, e se a prefeitura não ofereceu trabalhadores para fazer a obra, os próprios moradores aqui da região de Correia já começaram a buscar voluntários. A Helena, por exemplo, ela é uma representante dos moradores de Correia que conseguiu um arquiteto para fazer o projeto. E esse arquiteto não trabalhou até agora por quê? Porque a gente está esperando o aval da prefeitura para poder dar início ao projeto que visa a transformação do prédio em uma estrutura mais sustentável. E eu já encaminhei há uns dez dias ou mais o pedido, a proposta por e-mail e até agora eu não recebi nenhum retorno. Legenda Adriana Zanotto